Nesta etapa são 55 projetos entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia que serão leiloadas ou renovadas às concessões Durante a abertura da segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país Serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento e que promoverão a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos A participação da iniciativa privada, dos investimentos privados será decisiva até em função das dificuldades de orçamento que nós temos Neste pacote estão 35 linhas de transmissão de energia, 14 companhias estaduais de saneamento, 4 terminais portuários e uma rodovia A BR-101 em Santa Catarina Há ainda estudos para novas licitações de mais 3 rodovias Dois trechos da BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro e a BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro Mas a concessão desses trechos só vai ocorrer depois do encerramento dos atuais contratos em 2021 No setor ferroviário, o governo vai autorizar que 5 ferrovias já concedidas Entrem no processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos O potencial que esses leilões têm para colaborar fortemente para a retomada do crescimento Ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos Nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento Mas pelo impacto que eles têm em outros setores também Então a nossa expectativa é muito positiva Nós todos estamos trabalhando de uma forma muito integrada E buscando manter esses cronogramas estritamente em dia Até o final deste ano estão previstos mais de 20 leilões pelo PPI Entre eles estão as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis Que estão marcados para o próximo dia 16 de março